Você procura textos de luxo com aplicação em pedraria? Hoje eu trago o melhor do Braz pra você até o plus size a partir de 18 reais. Nós estamos aqui na rua Ties, bem de esquina, nós temos aqui o Shopping Canidé. Temos também aqui ao ladinho o nosso vizinho, a Galeria Pajé, de lá pra cá, Shopping Ties. E eu vou te levar na L e fecho, vem! Chegamos na L e fecho, loja 158 do Shopping Ties. É facinho de vocês encontrarem, eu falei pra vocês que nós temos peças especiais demais até o plus size, é isso mesmo. E a partir de 18 reais com aplicação, mas também temos peças aqui a partir de 15 reais. Cartãozinho da loja, é em fecho, tem WhatsApp, tem Instagram, mas eu vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo. Eu já dei a boa notícia pra vocês que aqui nós temos peças lindas demais, mas vamos começar, meus amores, olha só. Esse modelinho aqui tem aplicação aqui na manga, Malia Viscolaica, primeira linha, bem encorpada, com excelente qualidade, do P ao GG, 18 reais. É legal demais, né? Temos também essa aqui, com pedraria, que maravilhosa. Tem variações de cores e eu nem preciso falar sobre a qualidade, que é excelente. Do P ao GG, 18 reais também. Temos modelos novos e aqui nós temos uma manguinha bufante com aplicação também, com pedrinha. E a cor que é lançamento agora, as cores que são tendência do momento, já temos aqui na Ellen Fashion. Também do P ao GG, 18 reais. Aqui nós também temos na manga longa, que tá bem legal. Olha a aplicação que maravilhosa, com essas pedrinhas bem aplicadas. Não sai na lavagem, é uma peça de excelente qualidade. Do P ao GG, 23 reais, na manga longa. Uma que já chegou com tudo aqui na Ellen Fashion, que está arrasando. Nova coleção já chegou e as cores que são tendência agora. Veja só a aplicação, que maravilhosa, com esse coraçãozinho aqui, que é sucesso. Também do P ao GG, 18 reais. Eu já vou pegar uma opção aqui, que é lançamento também. Chegou novidades, né, meus amores? É claro que eu já corri pra cá pra mostrar. Essa peça aqui é novidade, eu já estou aqui trazendo pra vocês. Olha só o detalhe de correntaria na aplicação. Linda demais. Qualidade excelente. É uma peça que vai com tudo. Do P ao GG, tem variações de cores, só 18 reais. Peças que são lançamento de verão, já temos aqui na Ellen Fashion. Mas também temos mais opções, ó. Tem cores variadas desse modelinho aqui. Do P ao GG, 23 reais. Tem estampas bem delicadinhas, ó. Tem pra todos os gostos, com a estampa mais delicadinha, com detalhe na manga, ó. Mais discretinha também temos aqui. Agora vamos fazer um teste de qualidade? Olha a qualidade que é perfeita. Baia Viscolaicra, primeira linha. Uma excelente qualidade. Olha a manguinha, com todo diferenciado. Gente, esses modelinhos são sucesso demais. Não pode faltar aí na sua loja. Com manguinha bufante, no Paitê também tem. Esse modelinho aqui, ó, lindo também. Temos esse aqui, ó. Tem mais opções de cores, esse modelo com pedraria. Que tem pra todos os gostos. Olha, essa daqui também está linda. O nome Love. E tem aqui também, ó. Detalhe na manguinha. Esses modelos, meus amores, tem diversas cores. Do P ao GG, 18 reais. É pra arrasar mesmo, pra fazer sucesso. Olha só, com um coraçãozinho bem discretinho. Também tem modelo que é lançamento. E tem mais opções de cores. Olha só, cada um mais vendinho do que outro. Cores é o que não falta aqui na Ellen Fashion. Esse modelo aqui, ó, tem lacinho. Esse aqui, ó, tem um detalhe V com aplicação. Todas são maravilhosas. Do P ao GG, 18 reais. As mangas curtas, regatinha. Mas também temos aqui, ó, as mangas longas. Que não pode ficar de fora, é claro. Olha a manguinha bufante na manga longa. Que é sucesso. Vamos pegar bem de pertinho aqui, ó, só pro pessoal ver, ó. As pedrinhas com aplicação maravilhosa. E a aplicação aqui da Ellen Fashion não sai assim, não. Tá bom, meus amores? É uma aplicação firme mesmo. Você pode lavar, não sai. São peças de qualidade. E a manga longa está só 23 reais. Vamos pra mais opções aqui? Temos mais opções, ó. Com detalhe na aplicação. Linda demais a manga longa. E é sucesso também. Dá pra você vender pra sua clientela aí. Com uma peça bem fresquinha. Que dá pra usar um diazinho mais neutro. As mangas longas. E não pode faltar diversos modelos. Olha as pedrinhas aqui. Maravilhosa. Na golinha redonda. Na golinha V. Aqui tem várias cores. E vários modelos. Mangas longas, como eu falei. Do P ao GG. É 23 reais. Olha só essa daqui que eu mostrei ali pra vocês, ó. Que maravilhosa. Maravilhosa. Outra opção com manguinha bufante. Que ela é lisa aqui, ó. Olha o detalhe da costura. O acabamento. Que é perfeito das peças. Manguinha bufante também. Com aplicação. 23 reais. Meus amores amados. Vocês vão pedir catálogo. Viu? WhatsApp. Que a loja vai mandar catálogo pra vocês. Tá bom? Pra comprar presencial. É fácil. Comprar aqui na LF. A partir de 6 peças variadas. Você já leva pra revenda no valor de atacado. E pra enviar. A loja envia pra todo o Brasil. Acima de 300 reais, ó. A qualidade perfeita aqui da aplicação. As costuras bem acabadas. Lembrando que são peças. Maya Viscolaic. Que é a primeira linha pra você fazer sucesso. Agora, meus amores. Aquela basiquinha. Temos também. Se a sua clientela pede aquela pecinha mais básica. Nós também temos aqui na Ellen Fashion, ó. Basiquinha. Claro que não pode faltar aí, ó. Decote V. Tem. Tem mais opções de modelos. Também tem. Tem várias cores. Só 16 reais aqui na Ellen Fashion. Vamos mais procurar modelinhos aqui. Olha só que lindinha também. Esse modelo aqui também 16 reais. Na golinha canoa, ó. Que maravilha. Tem cores também. Golinha canoa. Que é sucesso. Temos mais opções também, ó. Golinha alta. Que é sucesso também. Tá show. Tá show. Essa golinha alta é maravilhosa pra usar por baixo. De um blazinho. De um casaquinho. Só 16 reais os modelinhos do P ao GG. Eu falei que nós temos textilantes plus size. Temos, é claro, aqui na Ellen Fashion. Uma coisa que eu não falei, meus amores. Mas que é fabricante direto aqui pra vocês. É isso mesmo. Direto da fábrica. Os modelinhos plus size também já chegou. Já tá chegando. E vai chegar mais opções de modelos. Pro size, tá bom? Então vocês vão ficar atentos aí a Ellen Fashion. No catálogo. Também no Instagram da Ellen Fashion. Pra conferir todos os lançamentos aqui da loja. Olha só. Essa daqui é um modelinho G3. Por 23 reais. G1, G2 e G3, ó. Olha só atrás. Que maravilhosa. Ela tem essa asa. Com aplicação. Com pedrinha de estrais. Que é sucesso. Tem cores diversas. E só 23 reais. Do G1 ao G3. Eu falei que chegou vários modelos que são lançamentos plus size. É claro que chegou. Tem cores e modelos diversos. Aqui na Ellen Fashion. Olha só esse modelinho aqui. Que é lançamento. Com esse detalhe V. Na aplicação. Tem diversas cores. G1, G2 e G3. 23 reais. Dos modelos plus size. Tá bacana demais, né? Porque o modelinho plus size. G1, G2 e G3. Por 23 reais. Vocês não encontram por aí, não. E aqui na Ellen Fashion. Vocês encontram. E é direto do fabricante. Eu falei que chegou modelos novos. Que são lançamento. É claro, meus amores. Vou mostrar mais de pertinho. Olha só que maravilhosa a estampa. Estampa do P ao GG. 18 reais. Cada uma mais em linha do que a outra. Estampa bem diferenciada. Olha o detalhe na manga. Cores variantes com estampas diferenciadas. Do P ao GG. 18 reais. Os modelinhos plus size. Tem bastante opções de cores. Vocês vão conferir tudo via WhatsApp. No catálogo. E aqui do P ao GG. Por 18 reais. Também tem variantes de modelos. E de cores. Cores novas. Que são lançamentos. Já tem bastante opções. Aqui na Ellen Fashion. Olha só. Quantas peças lindas. Direto fabricante aqui para vocês. E nós também temos. Meus amores. Peças de 15 reais. Que estão na promoção. Só até durar o estoque. Olha só. De 15 reais. Eu já dei a notícia boa. Que nós temos peças de 15 reais. Até durar o estoque. Quando eu falo. Eu provo. Meus amores. Olha só. Então se você procura. Algumas peças aí. Para montar. Seu look. Moda country. O pessoal. Estão procurando bastante. Agora. Moda country. Nós já temos aqui. Com preço especial. Tá. Só 15 reais. É isso mesmo. E nós temos opções de cores. Olha só. Que maravilha. 15 reais. Com essas estampas aqui. Ó. Maravilhosa. Tem do P ao GG ainda. Então corre. Aproveita. Até durar o estoque. Tem tamanhos. Com essas estampas aqui. Lindíssima. E é sucesso agora. Moda country. Temos mais opções aqui. De modelos. E de cores. Lindinha. Com chapéu. Com aplicação. Que linda a peça. 15 reais. Só até durar o estoque. Aproveita. Que tem tamanhos ainda. Tá bom. Meus amores. Aproveita. Essa loja. É uma oportunidade. São peças de excelente qualidade. Para você acrescentar aí. Na sua loja. Olha que bacana. Diretor fabricante. Essas peças. Lindinha demais. Ó. Que fofa. Esse modelinho da promoção. É malha de algodão. De excelente qualidade. Do P ao GG. Aproveita. Que ainda tem cores variantes. Do P ao GG. Tem tamanhos. Malha de algodão. Só 15 reais. E moda country. É sucesso. Corre. E aproveita. Essa oportunidade. 15 reais. Do P ao GG. Aproveita. Que tem tamanhos ainda. Vocês vão chamar a loja. Via whatsapp. Pedir catálogo. Ela vai mandar para vocês. Para enviar 300 reais. A loja já envia para todo o Brasil. Presencial. Seis peças variadas. Você já leva para revenda. Que está bacana demais. Loja de fábrica. Vindo a loja. Fala que você veio através da Superchic. Para ajudar meu trabalho. Lembrando meus amores. Que a loja envia por ano de discussão. Correios. Transportadora. Fábrica antireta. Então não fica de fora. Deixando aí um like. Se inscrevendo no canal. Beijo. Beijo.